Lifting Facial O Lifting Facial, ou Ritidoplastia, é uma cirurgia eficaz no rejuvenescimento da face. A técnica propõe o reposicionamento dos volumes faciais e a retirada da flacidez de pele, atenuando rugas e sulcos. É indicada para pessoas de idade avançada e grande envelhecimento facial. A genética, o fumo, a exposição solar excessiva e a má alimentação são alguns dos fatores que aceleram o envelhecimento. Com a idade, a pele perde parte de suas fibras colágenas e elásticas, tornando-se flácida, enrugada, sem brilho e maciez. Os tecidos profundos também sofrem com o envelhecimento e fatores como a ação da gravidade promovem a queda da gordura da face e mudam o formato do rosto. Na juventude, a região malar é volumosa e iluminada. A região inferior dos olhos é bem preenchida e o contorno mandibular definido. Assim, a face tem um formato de triângulo com o ápice para baixo. Já na face envelhecida, é possível notar uma queda nos tecidos faciais. Com o deslocamento da gordura malar, a região inferior dos olhos perde volume, forma-se o suco nasolabial, conhecido como bigode chinês. A região da mandíbula perde sua definição e o pescoço torna-se flácido. Recomendações pré-cirúrgicas Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Nos dias que antecedem à cirurgia, é aconselhável interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. Oito horas antes, jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Outras recomendações específicas relativas aos cuidados com curativo, cicatrização, exposição solar e práticas de atividades esportivas serão dadas pelo seu médico de acordo com o seu caso. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Converse sobre suas expectativas com seu médico e veja o que realmente pode ser feito no seu caso, pois a perfeição não existe, porém os resultados valem a pena. Juntos poderão discutir as técnicas cirúrgicas existentes e as mais indicadas para o seu caso, pois há de se respeitar sempre a anatomia de cada pessoa. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente que não depende do médico e sim do organismo. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem a expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou que você admira. Técnica cirúrgica A face é constituída por camada de pele, gordura e músculos que se estendem acima dos ossos faciais. Vamos ver agora como é realizada a cirurgia do lifting facial. Inicia-se com o descolamento da pele facial e do pescoço. É então realizado o reposicionamento dos tecidos profundos e o excesso de pele removido. Em alguns casos, pode ser necessária a associação da lipoaspiração para retirada do excesso de gordura localizada no pescoço. O uso de dreno pode ser necessário para a remoção de líquidos que se formam abaixo da pele, facilitando a cicatrização e promovendo uma recuperação mais rápida. Sua remoção é feita nos dias seguintes ao procedimento. O tamanho das cicatrizes varia de acordo com o grau de flacidez da pele. De modo geral, fica discreta e escondida dentro do cabelo e ao redor das orelhas. As cicatrizes amadurecem e vão ficando menos visíveis com o passar do tempo, podendo levar alguns meses para o resultado final. O lifting facial não impede o processo de envelhecimento, mas diminui a flacidez da pele, do rosto e pescoço, mantendo um aspecto jovem por muitos anos. Recomendações pós-cirúrgicas É aconselhável repouso com cabeceira elevada e o uso de compressas geladas para diminuir o inchaço inicial. Siga as orientações de seu médico quanto à limpeza e tingimento dos cabelos no pós-operatório. Tchau! Tchau! Tchau!